Olha, tivemos um roubo de um aparelho celular que movimentou policiais que fizeram buscas numa mata à procura do criminoso. O crime aconteceu na rua Armando Balado Otte, no Jardim Portal de Versailles. A mulher estava saindo de casa, gente, quando foi abordada pelo bandido no portão da residência. Eita, lutou com o criminoso, hein, que ainda roubou o aparelho celular, a bolsa com documentos e dinheiro. Guiados pelo GPS do aparelho celular roubado, amigos da vítima também entraram num matagal para tentar encontrar os pertences levados. Mas o local era de difícil acesso, não é? E nada foi encontrado. Um dos vizinhos da mulher roubada é da Bolívia, onde a população também sofre com a criminalidade e o tráfico de drogas. Ele comparou o país dele com o nosso aqui, quer dizer que a coisa está feia mesmo, né?